Música Toma paz que eu não quero só ser barco a testar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Toma paz que eu não quero só ser barco a testar ser feliz Às vezes o condomínio sobra pra trazer proteção Mas também pra dentro do hotel você que está nessa prisão Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na autodona nos dias de domingo Procurando novas drogas de aluguel, nesse fim do corrigido É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir admitindo A minha alma armada e a vontade para a cara do sucesso É pela paz que eu não quero seguir 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 Não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de almodel, nesse vídeo ou artigo É pela paz que eu não quero seguir, vai admitindo É pela paz que eu não quero seguir, é pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir, vai admitindo É pela paz eu não quero seguir, é pela paz eu não quero seguir, é pela paz eu não quero seguir Admitindo, a minha alma tá armada e apontada para a cara de sucesso